A nossa amiga Marcela Castro, seguidora aqui do canal, ela perguntou em um dos vídeos Joe Everton, como faço para tirar a tensão do peito? Então nesse vídeo eu não vou apenas te dar dicas para tirar a tensão do peito Eu vou te dar duas dicas para que você possa tirar a tensão do corpo inteiro Claro que é preciso aplicá-las, ok? Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo Criador do método CDA e criador também do curso de imersão de controle emocional, o ICD O ICD, nós estamos buscando parceiros em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil Para que a gente possa levar cada vez mais a imersão de controle emocional a todos os estados brasileiros Então se você trabalha com eventos, se você quer levar o Joe Everton Rodrigo Quer levar o curso de imersão em controle emocional, que é o controle emocional na teoria e na prática Para a sua cidade, para o seu estado, entre em contato com a gente no número da descrição do vídeo, ok? Se você quiser saber mais informações e fotos das últimas turmas da imersão de controle emocional Entre em contato ou vá lá no meu Instagram que você vai ver as fotos da última turma Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo E você pode se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like no vídeo Para o YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e recomendar vídeos novos para você Vídeos novos aqui no canal do Joe Everton todos os dias, praticamente de domingo a domingo Sempre falando sobre conteúdo de saúde emocional E se você quer saber então quais as duas melhores dicas para que você possa tirar a atenção do seu corpo E uma delas é imediata Fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta Bom, com a correria do dia a dia, com o nosso estresse da vida atual, da vida moderna É muito comum a pessoa ficar tensa E essa tensão no peito, como falou a minha amiga Marcela Castro Ela pode trazer sintomas da ansiedade, como dor no peito, como falta de ar, como tremores Então, a tensão é algo sim que precisa ser cuidado E muitas vezes a pessoa está tensa, passa semanas e semanas tensa Apenas espera essa tensão passar e não faz nada para que isso aconteça Para que você possa eliminar a tensão, você tem que ajudar o seu corpo Se você está tenso, é porque o seu corpo está em desequilíbrio Você está trabalhando demais, descansando de menos Você está se estressando demais, relaxando menos Você está dormindo pouco ou você está simplesmente fazendo algo que sobrecarregue demais o seu organismo Essas dicas aqui são para a tensão física No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de relaxamento mental Mas nessa aqui eu vou falar sobre a tensão física E das duas dicas que eu vou dar para vocês A primeira, ela é muito conhecida Que é o alongamento Alongamento Exatamente, o alongamento Aqueles alongamentos que a gente fazia na escola Aqueles alongamentos que a gente fazia na aula de educação física Eles têm uma função Esses alongamentos, eles servem para que você possa Soltar os músculos do seu corpo Quando você está tenso, os seus músculos estão rígidos Mas quando você começa a fazer os alongamentos Aqueles mesmos da aula de educação física Colocar a mão no chão Alongar para um lado, alongar para o outro Passar uns 5 minutos aí se alongando no chão Ou em pé Procura uns exercícios de alongamento no YouTube Isso vai te ajudar muito a relaxar Isso vai te ajudar muito a tirar a tensão do seu corpo É uma das principais formas que eu uso Inclusive, daqui a pouco, quando eu sair do trabalho Eu vou fazer alongamentos Para que eu possa tirar essa tensão do estresse Do dia a dia do trabalho Que todo mundo tem Porém, as pessoas precisam ter equilíbrio no seu dia Se o seu dia for estressante Você tem que dar ao seu corpo momentos de descanso Para que ele possa descontrair os músculos Relaxar, se tranquilizar E o alongamento é uma dessas formas A segunda forma que eu vou passar para vocês E que também é muito conhecida Mas poucas pessoas fazem É a massagem Pessoal, massagem não é apenas Para que você possa fazer Massagem não é apenas para que você possa fazer Em espaços de atendimento Se você puder ir no massagista Para que ele faça uma massagem profissional em você Tudo bem, perfeito Mas a massagem, ela pode ser feita em casa Você mesmo pode se fazer a massagem A sua mulher, o seu marido Pode te fazer uma massagem Simplesmente fazendo movimentos circulares No seu músculo Nos seus braços, no seu peito, no seu abdômen, nas suas costas No lugar onde estiver tenso Você pode utilizar aqueles olhos de massagem Aqueles gels de massagem Ou você pode fazer sem gel nenhum mesmo Com os gels Com os olhos de massagem São mais interessantes Porque ele facilita o contato com a pele E você pode aplicar uma automassagem Com movimentos circulares Devagar Ou você pode pedir para alguém Aplicar essa massagem em você A massagem, junto com os alongamentos Vai te ajudar muito na questão da tensão Física Na questão da tensão corporal No próximo vídeo Eu vou te dar dicas De como eliminar a tensão mental Emocional Então fique ligado Inscreva-se no canal Aciona a notificação Para não perder nenhum vídeo Aqui do nosso canal Porque no próximo vídeo Eu vou te dar essas dicas Fique ligado aí Com o sininho ativado E se você quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais Entre em contato através do WhatsApp Você pode clicar aqui Em algum link Que está aparecendo na tela Ser direcionado para o WhatsApp E eu, João Everton Rodrigo Vou conversar com você E te direcionar ao melhor tratamento Da ansiedade Do pânico Do estresse Ou nesse número Que está aparecendo na tela aqui Fique à vontade Para que a gente possa bater um papo E eu te direcionar ao melhor tratamento E por hoje é isso Um forte abraço Do João Everton Rodrigo Nunca esqueça de olhar Na descrição do vídeo Porque tem tratamentos Tem treinamentos Tem dicas que você pode usar E que vão te fazer muito bem Nunca se esqueça O sucesso está na sua mente Eu te vejo no próximo vídeo Abraço E até lá Espere um pouco Gostou desse vídeo? Então clique no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E também Se você quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais É só chamar no WhatsApp Que está aparecendo na tela Forte abraço E aí E aí E aí